Mãos à obra! Que maneira tão fofinha de fazer animais! Vou mostrar como se faz. Os materiais necessários são cartão, feltro, neste caso amarelo, preto, branco, vermelho, rosa e verde, um lápis normal e um lápis branco ou um pedaço de giz, cola e tesoura. Para começar, forra-se o cartão com o feltro amarelo. Cortam-se os quatro cantos assim desta forma e cola-se. Enquanto a cola seca, pega-se no feltro preto e desenha-se a vaca com o lápis branco. Corta-se e cola-se no amarelo. A mesma coisa com a relva. Com as restantes cores, recortam-se os pormenores do animal. As manchas e os olhos com o branco. O focinho e as tetas com o rosa. Para a obra ficar digna de uma galeria de arte, recortam-se quatro triângulos vermelhos para enfeitar os cantos do quadro. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Borrar o cartão com o feltro amarelo. Desenhar a vaca no feltro preto com o lápis branco. Recortar e colar. Desenhar a relva no feltro verde. Recortar e colar. Recortar e colar os pormenores como as manchas, os olhos, o focinho e as tetas. Para terminar, colar quatro triângulos vermelhos nos cantos. Só faltava esta vaquinha dar leite, mas sempre ouvi dizer que vacas de feltro só dão iogurte. Narizes falsos. Que ideia gira. Eu acho que ficaria uso o máximo com um bico de galinha. Pensa nisso. Entretanto, eu vou mostrar como se faz este cocinho de cão. Os materiais necessários são cartolina, neste caso cor de laranja, lápis, marcador preto, cola, tesoura e um bocado de elástico branco. Para começar, desenha-se assim meia circunferência na cartolina, sem esquecer de deixar uma altura de cerca de um centímetro em baixo. A seguir, desenham-se os pormenores como o focinho, as orelhas e os olhos. Depois desenhado, marca-se o contorno com o marcador preto e pinta-se as partes que queremos evidenciar. Neste caso, o focinho e as orelhas. A parte de baixo vai ser cortada ao meio e dobrada, por isso, marca-se a tracejada a parte que vai dobrar. O próximo passo é cortar o focinho. Depois de cortada toda a volta, corta-se ainda um pedaço da margem que vai dobrar e fazem-se dois buraquitos para passar o elástico. Agora cola-se a parte de baixo e enrolando para ficar com a forma bicuda que se pretende. Deixar secar bem. Por fim, mete-se o perímetro da cabeça da pessoa que vai usar este focinho de postiço e corta-se um pedaço de elástico ligeiramente mais comprido para não apostar. Enfia-se o elástico nos buracos e dá-se um nó. Antes de dar o segundo nó, ajusta-se o tamanho à pessoa que o vai usar. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Desenhar o focinho nesta forma de meia lua com os pormenores dos olhos, o sinho e orelhas. Passar com o marcador preto. Recortar sem esquecer os buracos para o elástico. Enrolar e colar. Enfiar o elástico, ajustar a cabeça e dar os nós. Como aqui não tenho ninguém bonito para mostrar como fica, vou usar este vaso. E já agora, vejam também como fica o nariz de sapo feito em cartolina azul.